E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A área de baixa pressão atmosférica se aprofunda no mar e alta pressão sai para o Oceano Atlântico no sul do país. A circulação dos ventos que sopram do mar em direção ao continente trazem ainda infiltração para a faixa leste. Por isso, a qualquer momento do dia, além dos períodos de melhoria, tem a possibilidade de chuva, principalmente garoa, na Serra do Mar e nas praias. As temperaturas caem por causa da ação dos ventos úmidos que sopram do mar. 23 a 24 graus no litoral, também na capital. Agora o interior já tem sol em várias cidades, elevação da temperatura e calor de até 35 graus. A tarde pode chover isoladamente por causa desse calor no interior paulista. Litoral com tempo instável, hein? E acasalhos à noite, porque vai dar uma esfriadinha. Um abraço a todos! O homem do tempo!